Boa noite, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um momento de clamor com a palavra de Deus e a santa devoção à Sagrada Face, que de maneira muito particular nós praticamos todas as terças-feiras, clamando diante da Sagrada Face, as inúmeras graças que são derramadas através desta santa devoção. Com a palavra de Deus em mãos, iniciemos com um sinal de nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Nos colocamos diante da vossa santíssima face, o amabilíssimo Cristo. Eu, Lucas, proclame agora o teu nome. A minha esposa Milena, a nossa família e a cada um destes que rezam conosco, vos apresentar estas súplicas por intercessão da Sagrada Família e de toda a Corte Celeste. Convido a todos a rezarem comigo o Salmo 104, que iniciamos ontem e hoje terminaremos. Fomos ontem no Salmo 104, que é os benefícios de Deus ao seu povo, na sua titularidade. Fomos até o versículo 21, a qual mencionamos ontem São José. E daremos continuidade a partir do versículo 23. Então, Israel penetrou no Egito, Jacó foi viver na terra de Cã. Deus multiplicou grandemente o seu povo e o tornou mais forte que seus inimigos. depois, de tal modo, lhes mudou os corações, que com aversão trataram o seu povo e com perfidia os seus servidores. Mas Deus lhes suscitou Moisés, seu servo, e Arão, seu escolhido. Ambos operaram entre eles prodígios e milagres na terra de Cã. Mandou trevas e se fez noite. Resistiram, porém, às suas palavras. Converteu-lhes as águas em sangue, matando-lhes todos os seus peixes. Infestou-lhes a terra de Rãs, até nos aposentos reais. A uma palavra sua vieram nuvens de moscas, mosquitos em todo o seu território. Em vez de chuva, lhes mandou granizo e chamas devorantes sobre a terra. Devastou-lhes as vinhas e figueiras e partiu-lhes as árvores de seus campos. A seu mando vieram os gafanhotos e lagartas em quantidade enorme, que devoraram toda a erva de suas terras e comeram os frutos de seus campos. Depois, matou os primogênitos do seu povo, primícias de sua virilidade. E Deus tirou os hebreus carregados de ouro e prata. Não houve nas tribos nenhum enfermo. Alegraram-se os egípcios com sua partida, pelo temor que os hebreus lhes tinham causado. Para os abrigar, Deus estendeu uma nuvem e para lhes iluminar a noite uma coluna de fogo. A seu pedido, mandou-lhes codornizes e os fartou com o pão vindo do céu. Abriu o rochedo e jorrou água como um rio a correr pelo deserto. Deu-lhes a terra dos pagãos e desfrutaram das riquezas desses povos. Sob a condição de guardarem seus mandamentos e observarem fielmente suas leis. Assim seja. Meus amados irmãos e irmãs, quão belo é o Salmo 104. Porque aqui se faz um resumo da peregrinação do povo de Deus no Antigo Testamento. Ele vai citando os profetas. Veja que ele vai dizendo as pragas que foram enviadas por conta da escravidão do seu povo. A qual o rei pagão não queria os libertar e Deus permitiu que estas pragas fossem acontecendo um a uma. Até chegar ao ponto dele não aguentar mais e libertar o povo de Deus. Mas aqui também nos faz relembrar de que apesar de todas estas pragas. Em um ato de furor. O rei pagão com todo o seu exército. Ele ainda vai atrás do povo de Deus. Que estava sendo liderado por Moisés. Chegando a um ponto em que mesmo vendo o mar aberto e o povo de Deus passando por ele. E ainda assim, de maneira furiosa, furiosa, o rei pagão com todo o seu exército, de maneira ousada, entra pela brecha aberta por Deus para com que o seu povo passasse. E ali, todo o seu exército, juntamente com o rei pagão, é devorado pelo mar. Porque ali se fecha. Pois a abertura foi para os fiéis passarem e não para os infiéis. E isso pra nós é muito catequético. Porque Deus vai dando todas as possibilidades para o homem se converter. Ele permite alguns males na vida para tirar um proveito daquilo. Chegou a um ponto que nos castigos o rei não aguentou e libertou o povo. Mas depois também não aguentou. Não aguentou. O seu ódio era muito grande. E apesar de ter visto tudo aquilo, ele não se converteu. Muito pelo contrário. Ele ficou com mais raiva ainda para perseguir o povo de Deus. E neste salmo é muito belo porque, veja que ele vai mostrando como é bom e é indispensável estar do lado de Deus. Como é bom e maravilhoso observar os mandamentos do Senhor. E ele fala o seguinte, já no último versículo do salmo 104, versículo 45. Veja que Deus, ele estabelece uma condição. A condição de receber frutos na vida. A condição da nossa vida, ela ter paz. Claro que não vai evitar tribulações. Mas se estamos com Deus, serão tribulações suportáveis. E Deus, ele vai dizer, exatamente no versículo 45, último versículo. Sob a condição de guardarem seus mandamentos. E observarem fielmente suas leis. É por isso, meus amados irmãos, que o evangelista, ele vai dizer na sua carta, quem diz amar a Deus e não observa os seus mandamentos, é um mentiroso. E a verdade não está nele. Porque verdadeiramente quem ama a Deus e almeja ir para o paraíso, observa os seus mandamentos. Observa os seus mandamentos. E encontramos isto em vários e vários versículos. E de maneira muito enfática, nos salmos, sempre é citado essa observância, essa vivência dos mandamentos de Deus. Os salmistas, ele vai apresentar castigos a quem não observa esses mandamentos. A quem, apesar de ter visto sinais e prodígios, ainda assim não se convertem. Continuam vivendo como pagãos. Rezemos, meus amados irmãos, pedindo pela nossa conversão, pela conversão dos pecadores do mundo inteiro, pelo alívio e libertação das almas do purgatório, pela conversão e santificação nossa e da nossa família, das pessoas que amamos, das pessoas que passaram, estão e passarão em nossas vidas. Rezemos pelas nossas intenções particulares, ofertando esta dezena em honra à sagrada face de nosso Senhor Jesus Cristo. E no lugar do Pai Nosso, fazei resplandecer sobre nós, Senhor, a luz da vossa face. Fica conosco, Senhor Jesus, e nas contas pequenas. Misericórdia, Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Misericórdia, Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Misericórdia, Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Misericórdia, Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Misericórdia, Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Misericórdia, Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro, misericórdia, Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro, misericórdia, Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro, misericórdia, Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro, misericórdia, Jesus, misericórdia, Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro, misericórdia, Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro, misericórdia, Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro, misericórdia, Jesus, misericórdia, Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.